E ontem eu estava aqui nos preparativos do Home Decor e hoje já está pronto. Vamos ver como é que ficou lá dentro? Já vou aqui pegar um folhetinho com a moça para concorrer a um estofado. E também está tendo outros sorteios no Instagram deles. E olha que estofado lindo, gente. Dá para deitar, dá para ficar muito confortável aqui. Esse você vai estar ganhando, vai estar concorrendo ao prêmio. É só de vir aqui participar, preencher o cupomzinho e entregar para ele se você já vai estar participando. E também tem essa poltrona, tem essa cabeceira que você pode ganhar e concorrer lá no Instagram do evento Fensu. Então vamos entrar aqui. Está muito bonito. Vamos ver aqui como é que está. Quem participou da live de ontem já percebeu que não tinha quase nada. E hoje está cheio de loja, está cheio de estofado. E vamos conversar mais com o Fabricio. A gente se falou ontem, vamos falar hoje de novo. Conta para a gente, vocês já estão aqui participando? Já está valendo? Pode vir comprar? Com certeza. Boa tarde a todos, pessoal. Então, já começou agora a partir das 14 horas. Já começou muito bem a feira. Tem muita coisa bonita, muita novidade. Olha, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui, falar um pouco sobre as empresas que estão aqui expondo, tá? Essa que ele está mostrando agora é a empresa chamada Lindo Móveis, também é um fabricante de São Bento do Sul, que também está fazendo parte aqui conosco, né? É uma empresa também muito qualificada. A especificidade dela é sala de jantar. Do lado direito aqui nós temos a Exclusiva, que é uma empresa também fabricante, fabricação própria. Só para você ter uma ideia, ela tem 30 lojas no estado de Santa Catarina. Imagine-se o poder que ela tem. Então ela está até com uma negociação diferenciada aqui. Ela está fazendo em 18 vezes sem juros. Bom demais. E está muito lindo, né? Como é que eu vou chegar aqui e escolher só um? Porque está tudo muito bonito. Então dá uma dica para a gente como é que a gente faz a escolha certa. Olha, agora você me apertou sem me abraçar, como eu falou, né? Na verdade, o que eu pergunto? A pessoa hoje em dia quer trocar, quer melhorar seu lar, né? Deixar ele mais bonito, mais aconchegante. Então ele vai encontrar tudo para a sua casa, né? Desde estofado, sala, colchão, móveis rústicos, móveis de linha externa. Ou seja, ele vai se encantar, né? Mas ela, né? Vamos dizer que é ela que escolhe. O marido só paga a conta, né? É ela que manda na decoração, né? Vamos dar mais uma caminhada por aqui. E conta para a gente que está rolando um sorteio aqui no evento e também lá no Instagram, né? Como que funciona? Isso mesmo. Como você entrou ali, você tem um estofado que já está exposto. É um estofado avaliado em 5 mil reais. Você vai chegar, vai receber um cupom, vai prestecionar o meu telefone e vai concorrer àquele lindo estofado no domingo. E nas redes sociais a gente está com uma promoção diferente, tá? É só ir lá, seguir as regras, curtir, compartilhar. Que você vai concorrer a uma poltrona e também a uma cabeceira. Bom, ainda mais para quem está precisando ou também para quem quer renovar, né? A sua decoração de casa é muito importante. Então vamos dar mais uma olhada porque, gente, está muito lindo. Vocês têm que vir aqui pelo menos para ver e concorrer ao sorteio, né? Porque está bom demais. Conta um pouquinho mais dessas empresas para a gente e vou te... Então, vamos falar um pouquinho mais. Falamos daquelas duas do lado esquerdo. Agora nós estamos mostrando mais uma empresa que é a Carvalho Estofados. É uma empresa de Rio Negrinho. Também fabricação própria, tá? Então, uma empresa também dentro das qualificações, assim, com novas tendências. Com esse lançamento mesmo de estofado que vocês estão vendo aqui. Olha essa coisa mais linda que é esse creme aqui, ó. Esse ali é fantástico. Ele desmonta totalmente, muito confortável. Super moderno, né? Moderno, confortável e muito lindo. Perfeito. E também uma coisa mais linda que a outra, entra aqui a questão de ficar indeciso de qual levar e que o país levar mais que um, né? Para ter vários em casa. E é muito legal esse evento na cidade porque movimenta o comércio, movimenta a decoração da galera em casa. E é animador, né? Porque a pessoa pensa, nossa, preciso de decoração nova. Como que eu faço, onde que eu vou? E é só vir no home licor que tem. Com certeza. Então, veja só. O que a Fensu faz hoje é trazer a oportunidade para o consumidor final. Coisa que a gente não tem. Tanto que a nossa divulgação, ela é regional, né? Tanto que a gente faz uma mídia também na região de Papanduva, Canoinhas, Itaiópolis, Campo do Tenente no Paraná. Então, muita gente vem de fora, vai visitar Mafra. Então, olha só a oportunidade que a gente dá para a população em geral, né? Muito bom. Então, vamos terminar nossa passeada por aqui, né? Nossa tour. Vocês viram ontem que estava quase vazio, né? Tinha alguma coisa ou outra. E hoje está tudo bem organizadinho. Muito lindo. Dá vontade de entrar aqui e comprar realmente tudo. Comprar de presente, né? Para a mãe, para o pai. Porque está muito legal. E olha que legal. Olha que legal que eu vou falar para vocês. Além dos móveis e decorações, como vocês viram lá na frente, nós temos uma opção lá do Food Truck. E nós temos, além disso, também uma opção que eu quero que vocês dêem uma ênfase, que é a questão ali de duas empresas ali. Que está trazendo uma parte de semi-joia, que as mulheres vão adorar bastante a opção. E temos também a opção do doce também, da cachaça, que tem ali na saída do evento também. Muito legal também. Muito bom. Não tem quem não goste, né? Vem aqui ver decoração, ver joia, ver um docinho aí. Porque a galera, assim, eu sei que gosta de um docinho. Para a gente finalizar, quais são os dias que vocês vão ficar aqui? Até que horas? Então, a feira começou hoje às 14 horas. Vamos até às 21 hoje. Amanhã a gente abre no mesmo horário das 14 às 21. E sábado, domingo, horário estendido e especial. Das 10 até às 21 horas. Ou seja, não tem desculpa no fim. Traga a sua família, traga os amigos. Vem conhecer. Vem conhecer as tendências do setor moveleiro. Aí vocês vão adorar. É isso aí. Então, para reafirmar para a galera, está tendo sorteio, né? Só chegar aqui, preencher o cupomzinho, já está concorrendo. E também no Instagram. Fala para a gente qual é o Instagram da galera. E também aonde que fica isso tudo. Isso. Você vai acessar eventos FEMSUL. E lá você já vai ver todos. Vai estar já no perfil fixado. Que já vai ter lá a possibilidade de você participar desse sorteio. E lembrando que a feira aqui também é gratuita. Não paga nada e nem estacionamento. E aonde que fica? Fica aqui no Espaço Alamos. Aqui acho que todo mundo conhece. Pessoal da região ainda que não conhece, fica aqui na região central, na Gustavo Frente 165. Então é isso. Lembrando que o endereço vai estar na descrição do vídeo. Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Aproveite. Está bom demais. E o Moframix, muito mais que informação. Indo para o Morro Frente 165. Tchau.